Salve, platinadores do YouTube, aqui é o David do canal da Alas Gameplay, vamos continuar de onde paramos, e eu estou no nível 6, mas vou tentar upar para o nível 7, então vamos falar com a ferreira com bolinha, vamos vir aqui em Laminas do Caos, e upar aqui o pomo dos 9 reinos para o nível máximo, a gente tem recursos para isso. Beleza, foi para o nível máximo, agora vamos vir aqui em Escudos, e upar o Ronde dele também para o nível máximo, vou upar esse Ronde da Urgência, vai dar para upar para o nível máximo. Certo, só que eu ainda estou no nível 6, então vou apertar aqui bolinha, ir para armaduras, e vamos upar aqui armaduras de cintura, cinturão do Berserker, vamos upar pelo menos uma vez, e aí eu consegui subir de nível, estou no nível 7, então agora vai ficar mais fácil a exploração, não dá para upar mais, e agora vou apertar o botão touch, R1, e upar a Invocação Rúnica da Freia, vamos apertar R2, e segurar quadrado. Foi para o nível 2, agora de novo R2, segurar quadrado, e foi para o nível máximo, agora sim a gente está preparado, e agora vamos vir para o barco, que está logo aqui, vamos explorar uma outra área, e vamos fazer uma quest que vale troféu, vamos seguir por aqui. E vamos desembarcar aqui nesta ilha, porque a gente já pegou o mapa de tesouro daqui, então dá para encontrar o tesouro, mas antes vamos eliminar esses inimigos aqui. Beleza, eliminamos todos os inimigos, vamos pegar esse itemzinho aqui, que está nesse corpo morto, estamos próximos de mais um coletável, basta subir por essa parede aqui. E o nosso coletável vai estar logo aqui à direita, mas antes, vamos eliminar essas plantinhas aqui, que explodem, tem uma outra aqui. Aqui está o nosso coletável, é o conhecimento 16 de 31. Beleza, agora estamos próximos de mais um coletável, que está logo aqui, vamos seguir por este caminho, pular para aquele lado, jogar uma flecha roxa da freia aqui, e queimar. Vamos pular, e pegar esse baú antes. Beleza, e o nosso corvo vai estar voando aqui em cima, já vou pegar aqui o machado, já dá para ver ele. Aí a gente mira naquela plantinha ali mais ou menos, e assim que ele aparecer a gente joga o machado. Agora por exemplo, boa, consegui de primeira, isso daqui é bem difícil acertar. E agora vamos vir para cá, porque estamos próximos de mais um coletável. Vamos subir por essa parede. E esse coletável é um tesouro enterrado, a gente já conseguiu o mapa dele em outra área, por isso que ele vai aparecer para a gente aqui. E também por isso que eu não explorei essa área antes, porque senão a gente teria que voltar do mesmo jeito. Então a gente faz tudo num caminho só. E o nosso tesouro vai estar aqui, vamos pular, e virar para a direita. Olha ele aqui no chão, vamos pegá-lo. É o tesouro enterrado número 1, de 3. Certo, agora vamos virar para cá, porque estamos próximos de mais um coletável. Vamos seguir por essa parede. Depois a gente interage com a freia, vamos virar aqui para a esquerda. Pegar esse bauzinho de Hacksilver. Vou pegar aqui as lâminas do caos. E ali a gente vai ter que acender aquela chama, então vamos jogar 3 flechas da freia aqui um pouquinho abaixo, da letra C. Agora um pouquinho aqui, de forma que elas fiquem ligadas. E aí a gente queima. Vamos ver se acendeu. Boa. E a segunda letra vai estar logo aqui, vamos seguir por essa parede, nessa cachoeira. Olhando para cima, a gente vai jogar ali a flecha da freia, 3 vezes. Agora aqui embaixo na pontinha, 3 vezes também. E uma aqui embaixo, só para garantir. Agora a gente queima. Vamos ver se vai acender. Acendeu, boa. E a terceira letra vai estar logo aqui, vamos vir para este lado, pular aqui. E ali está a letra. Vamos jogar 3 flechas da freia aqui, bem no meio dessa plataformazinha. Naquela outra também, 3 vezes. E um pouquinho abaixo da letra, logo ali, 2 vezes. Aí a gente queima isso aqui, ó. E vamos ver se acende. Boa, acendeu. E aqui está o nosso baú Norn. Vamos abri-lo. É o baú Norn número 6, de 11. E conseguimos frasco de hidromel. Agora sim, vamos seguir por aquela parede que a freia estava parada. Vamos pular para cá. E apertar quadrado aqui, ó. Para ela liberar passagem. Beleza. Estamos próximos de mais um coletável, porém, vamos ter que eliminar alguns inimigos antes. Inclusive um ancestral. Vamos eliminar todos. Boa, eliminamos todos os inimigos. Peguei os dropzinhos do ancestral e agora vamos vir para cá para pegar o nosso coletável. Dando uma voltinha aqui, ó. Nessa formacinha roxa. E ali está o nosso coletável. É mais um conhecimento. Vamos ler. É o conhecimento 17, de 31. Beleza. Estamos próximos de mais um coletável. Virando aqui para a direita, ó. Que é mais um conhecimento. Vamos pegar no chão. Que é o mapa do tesouro. Certo. A gente já vai encontrar esse tesouro em breve. E agora vamos vir por aqui, ó. Um pouquinho longe daquela planta ali para ela não atirar na gente. Vamos jogar algumas flechas da freia. Para queimar aquelas plantas. E agora um pouquinho mais perto. Aí a gente chega pertinho, ó. E queima isso. Já me afastei para o bicho não me acertar. Agora vamos pegar o machado. Jogar ali. Boa. E o outro lado a gente vai ter que dar uma voltinha aqui, ó. Agora sim podemos acertar aquele lado. E a ponte vai abaixar. Beleza. Vamos passar por ela. Porque estamos próximos de mais um coletável. Vamos só seguir o caminho único por enquanto. Ignorando essas plantas. E eliminando esses inimigos aqui. Boa. Eliminamos todos os inimigos. E aqui está o nosso coletável. Vamos pegá-lo. É o conhecimento 19 de 31. Agora vamos pegar as lâminas do caos e virar aqui para a direita, ó. Para eliminar essas plantinhas que ficam atacando a gente. Então vamos queimar isso aqui. Boa. E elas já eram. E estamos próximos de mais um coletável que está logo ali, ó. Naquelas madeiras. Vamos quebrá-la. Já atacando os inimigos, ó. Beleza. Eles começaram a me atacar. Não deu muito bom. Ainda recebi a explosão deles. Só espera ele explodir. E aqui está o nosso coletável. O artefato número 7 de 9. Vamos pegá-lo. Beleza. Agora vamos voltar um pouquinho aqui, ó. E virar para a direita. Porque estamos próximos de mais um coletável. Vamos abrir esse portão. E antes de eliminar os inimigos aqui, vamos queimar essa planta aqui, ó. Aí a gente pega o machado. E vamos acertar aquilo ali. Beleza. Agora vamos voltar um pouco para pegar o nosso coletável. O inimigo vai aparecer bem na hora. Ele está logo ali, ó. Vamos só eliminá-lo rapidão para pegar esse baú. Boa. Vamos pegar aqui o baúzinho. Beleza. Agora vamos voltar um pouco. Vir aqui pela esquerda, que é o caminho da missão da Freia. Aqui surgiram inimigos. Vou pegar as lâminas do caos. Porque serão duas bruxas. Para acertá-las, a gente tem que primeiro atirar com a Freia. Aí a gente bate nelas. Beleza. Eliminamos as bruxas. Vamos ficar aqui, ó. Só vou pegar aqui o dropzinho dela. E esperar aparecer o botão de interação. Vamos apertar triângulo. Beleza. Após isso, a gente já pode vir aqui para a direita. E esperar a Freia liberar essa passagem. Demora um pouquinho. Tem que esperar ela terminar de falar. Certo, vamos interagir com aquilo logo à frente. Daquele jeito que a gente já conhece. Não consigo ler aquilo daqui. Vamos voltar para aí o poder vermelho. Beleza. Agora vamos para o lado oposto. E queimar essas plantas com a flecha da Freia. E com a nossa arma. Vai cair um dropzinho. Vamos pegá-lo. E agora é só chutar essa corrente aqui logo à frente. Aí a gente desce. Talvez o que está buscando não esteja em uma grinalda. E aqui teremos inimigos. Vamos eliminá-los tomando cuidado com essas fumaças roxas. Boa. Eliminamos todos os inimigos. Vou vir aqui para trás. Puxar meu machado. E pegar as lâminas do caos. Vamos vir aqui para o portãozinho da esquerda. E com as flechas da Freia vamos queimar essa planta aqui. Beleza. Agora vamos jogar flecha da Freia aqui. Duas delas. Do lado direito. E do lado esquerdo. Agora vamos queimar o meio. E o portão vai se abrir. Boa. Estamos próximos de mais um coletável. Só vou pegar esse itemzinho aqui. E tomar cuidado com os inimigos. Temos que eliminá-los antes de pegar o coletável. Senão não dá. Vou começar quebrando a defesa desse cara aqui. E vir para cá rapidamente. Atirar flecha da Freia. E queimar. Aí a gente passa. Porque aquele inimigo está imune. Temos que eliminar o bichinho que está deixando ele imune. Ele está logo aqui. Vamos eliminá-lo. E também eliminar todo o resto. Beleza. Eliminamos todos os inimigos. Agora vamos voltar para pegar nosso coletável. Não daria para interagir se eles estivessem vivos. E ali está o nosso coletável. Vamos ler. Boa. Esse foi o conhecimento 20 de 31. E agora vamos virar aqui para a esquerda. Para pegar aquele baú de recursos. Beleza. Já estamos próximos de mais um coletável. Só seguir esse caminho da história da Freia. Por enquanto a gente vai reto. E chegando aqui. A gente vai virar para a esquerda. Aqui está o nosso coletável. Que é mais um conhecimento. É o conhecimento 21 de 31. Beleza. Agora vamos virar aqui para a direita. E interagir com isso aqui assim que der. Só esperar a Freia. Pois vem a Freia. Vamos apertar Triângulo. Um símbolo de reconciliação. Beleza. Após isso a gente já pode vir aqui para a esquerda. E novamente esperar a Freia liberar a passagem. Demora um pouquinho. O Odin me garantiu que ele seria a única família que eu iria querer. E eu acreditei em mim. Certo. E vamos interagir com isso aqui logo à esquerda. Beleza. Teremos que voltar o caminho. Então vamos vir por aqui. O que mais eu tenho que fazer? Por enquanto a gente só vai ir direto. E ir na direção daquele fogo ali. Vamos interagir com ele apertando o quadrado. E estamos próximos de mais um coletável. Basta atravessar essa ponte. Pegar esse itemzinho aqui. E nosso coletável que está logo aqui do lado direito. Vamos pegá-lo. É o conhecimento número 22 de 31. Agora vamos interagir com isso aqui. E assistir o final da quest que vale troféu. É o meu último vínculo com o Asgard. Nós enfiamos a espada no pilar juntos. A espada foi forjada para a cerimônia. Um símbolo da nossa união. Moana. 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 A pedra não está querendo soltar. Moana. Feridas profundas. Formam laços fortes. O idiota disse isso durante os votos. Odeio quando ele está certo. A Asgard tem uma parte de mim que eu não posso tirar. O laço com o meu filho. Com as valquírias. Aquele reino não é só do Mordim. É meu também. A dor causada é dele. Não vou continuar com ela. Essa espada não carrega mais nosso legado. Mas será o meu. Um uso bem mais adequado. E conseguimos aí um troféu por recuperar a Mordol. Vamos ter que equipá-la. Seguindo o tutorialzinho aí. Só apertar R1. Vira aqui em espada. E equipar Mordol. Apertando X. Beleza. Ela é muito boa inclusive. Estamos próximos de mais um coletável. Que está logo ali na frente. Vamos ler. É mais um conhecimento. É o conhecimento número 23. De 31. Beleza. Agora vamos voltar todo o caminho. Para realmente concluir a quest. Aqui aparecerão inimigos. Vamos eliminá-los. Vamos eliminá-los. Beleza. Eliminamos todos os inimigos. Vou pegar aqui a curinha. Porque eu apanhei dele. E agora vamos continuar voltando. Vou pegar aqui esse dropzinho. Que caiu dele. E apertar quadrado nessa parede. Beleza. Agora vamos seguir aqui pela direita. E descer por aqui. Agora aqui pela esquerda. E descer por essa parede aqui. Ao tentar pegar o barco. Dois Drakes vão aparecer. Vamos ter que eliminá-los. Só que eles são muito fracos para o nosso nível. Vou apertar a bolinha aqui. E aí estão eles. Beleza. Vamos eliminá-los. Beleza. Vamos finalizá-los. Vamos eliminá-los. Boa. Vamos pegar os drops dos dois. E agora vamos interagir com o barco. Agora de fato a missão foi concluída. Agora vamos voltar lá para o teleporte perto da ferreira. Que agora teremos mais um coletável. Que antes não dava para pegar. E agora dá porque a gente já pegou o mapa do tesouro. Vamos desembarcar aqui. E já dá para ver o tesouro brilhando logo aqui. Vamos pegá-lo. Esse é o tesouro enterrado número 2 de 3. Beleza. Agora vamos interagir com este portal aqui. Selecionar Vanaheim. E acampamento de Freir. Vamos segurar X. Chegamos nesse local. Vamos pegar o barco. E vamos vir aqui para a esquerda. E agora para a direita. Faremos uma quest secundária agora que nos levará para uma outra área para explorar. Tem que estar de dia para a gente completar essa quest. Então não deixem a noite. Vamos virar aqui. Neste cantinho. Já vou pegar as lâminas do caos. E vamos ir direto. Não precisa interagir com isso aqui. Teremos inimigos logo à frente. Vamos acertar as flechas da freia para bater no físico. Boa. Agora vamos vir para cá. Mais rastros da Helka. Eu diria que ela tem um faro tão bom quanto o seu, cara. O dela é superior. Os olhos enganam. O faro, não. Inveja? Não. E vamos continuar reto. Helka, espere! Passar por essa pedra aqui. Eu não sei o que eu esperava. E a gente vai encontrar um inimigo logo à frente. Vamos eliminá-lo. Ele tem escudo. Vou quebrar. Boa. Eliminamos. Vou me curar. E agora vamos subir aqui. Não daria para subir aqui se estivesse de noite. Mas como está de dia, a gente consegue. Vamos. E ali está a Helka. É ali que a gente vai completar a nossa quest e ser levado para uma outra área. Vamos interagir com esse vento. Beleza, a quest foi concluída. Agora é só esperar chegar na nova área. Nunca imaginei que você faria uma missão de resgate. Ele salvou nossas vidas. Temos uma dívida por ele. Tá bom, coração mole. Deve ser fácil achar o Birgir daqui de cima. Os outros estavam com medo desse lugar. É melhor termos cuidado. Ah, falando nisso... Dragão! Você está bem? Sim. E chegamos na nova área. Vamos virar aqui para a esquerda. Ele parecia bravo. O que você acha que significa? Que estão nos... E continuar pelo caminho único. Espere. Eu sei onde a gente está. Aqui era um dos povoados mais prósperos do Rio. E agora a gente vai para aquele portal logo à frente. Eu não sei. Isso porque a gente vai ter que mudar agora para a noite para explorar essa área. Vamos vir novamente para Vanaheim. E acampamento de Freire. É só segurar X. Aqui é o lugar mais rápido que a gente tem para transformar o dia em noite. E chegamos na área. Agora sim a gente vai interagir com aquilo ali para ficar de noite. E agora a gente vai voltar lá para o portal e ir para a nova área que a gente acabou de descobrir. Vamos apertar a bolinha. Vanaheim. Vanaheim. E a entrada da cratera. É só segurar X. Beleza. Chegamos aqui no local. Já vou começar pegando esse itemzinho aqui da direita. E agora vamos subir por aqui. Este lugar é imenso. Uma grande exploração. Vai demorar um pouco. E tudo faz parte de Vanaheim. Beleza. Vamos ter que eliminar todos os inimigos dessa área. Aquela luzinha ali. Vou chegar pertinho. Vou pegar a arma. Atirar com a Freire. Beleza. Eliminamos. Agora vamos voltar para trás e eliminar o pai deles. Que está logo ali. Então eles vão ficar atrapalhando. Vou utilizar este ataque aqui. L1 com o triângulo. E finalizá-lo. Agora é só eliminar os filhotes dele. Beleza. Agora vamos voltar um pouco para esta direção aqui. E seguir para cá. Vou pegar este itemzinho aqui no chão. E agora podemos descer por aqui. Porque estamos próximos de mais um coletável. Vamos virar aqui para a esquerda. Pular aqui à direita. E virar de novo para a direita. Para pular para aquele lado. Agora vamos subir aqui. E virar para a esquerda. Por enquanto não vamos interagir com a missão ao lado. Vamos sair direto. Pegar esta vida aqui. E eliminar aquele inimigo ali. Ele é aleatório. Às vezes ele aparece aqui. Às vezes não. Agora vamos direto e reto. Agora virar um pouquinho aqui para a esquerda. E descer aqui. Agora a gente vai virando para a esquerda. Subir aqui. E passar pelas escadas. Vamos só eliminar estes inimigos aqui. Agora vamos virar para cá. E passar por aqui. Jogar ali o machado. Naquela plantinha. Descer. Tem outra plantinha que explode ali. E agora vamos passar pela parede. Aqui ao lado. E ali está o nosso coletável. Mas antes vamos destruir aquela plantinha. Boa. E pegar o nosso coletável. Esse daqui é o artefato 8 de 9. Certo. Agora vamos virar para trás. E quebrar aquela madeira ali. Daí a gente sobe. E vamos seguir por este caminho por enquanto. Pular para este lado aqui. Pular deste tronco. E aqui tem um portal. Mas vamos continuar seguindo por este fluxo. E vamos descer aqui rapidamente. Porque tem um ogro que fica atacando pedra na gente. Agora vamos virar aqui para a direita. Para pegar aquele baú. Baú de recursos. Certo. Agora vamos vir para trás desta árvore aqui. Para pegar um cristal misterioso. Que vai nos ajudar muito mais para frente. Vamos quebrá-lo. E pegar todos os dropzinhos dele. Beleza. Agora vamos virar aqui para a esquerda. Congelar aquilo ali. Passar. Vou pegar aqui o machado. E dois inimigos vão surgir. Que estão logo ali. Vamos eliminá-los. Boa. Eliminamos todos os inimigos. Vou pegar aqui os dropzinhos deles. E vamos subir por esta parede aqui. Vamos só continuar seguindo este fluxo. Para completar esta missão secundária. Aqui surgirão alguns inimigos. Vamos eliminar todos. Beleza. Eliminamos todos os inimigos. Vou pegar aqui este baú de Hacksilver. E agora continuar seguindo por este fluxo aqui. Vamos subir aqui. E virar para a direita. Queimar isso aqui com a flecha da freia. E a nossa arma. E vamos interagir com este elevador. Aqui do lado esquerdo. Vai ter mais um daqueles cristais misteriosos. Ali está ele. Vamos quebrá-lo. E pegar os itens. Estamos próximos de mais um coletável. Só que antes vamos ter que eliminar os inimigos. Beleza. Eliminamos todos os inimigos. E o nosso coletável vai estar logo aqui. Que é mais um conhecimento. Vamos ler. É o conhecimento número 24 de 31. Beleza. Agora vamos vir para a direita. Pular aqui também. Quebrar estas caixas. Pegar a lança. E quebrar esta parede. Vamos explodir com o triângulo. E vamos passar por aqui. Beleza. Beleza. Agora a gente elimina todos os outros. Beleza. E vamos pegar aqui a missão secundária desse fantasma. Só pegar este item no chão. E a missão começa. Vou cortar aqui as falas. Beleza. Pegar as lâminas e pegamos a missão. Pegar aqui as lâminas do caos e vamos vir para cá. Passando deste mecanismo. Vindo para este cantinho aqui. Vamos jogar a flecha da Freia aqui. Três delas. Duas aqui em cima. E mais duas ali ó. Só para garantir. E agora vamos queimar estas plantas. E todas elas foram queimadas. Agora vamos vir para cá. Para este mecanismo. E puxar até o fim. Boa. Conseguimos. Agora vamos virar aqui para a direita. Onde estava o fantasma. Direita de novo. E aqui deste ângulo vamos pegar a lança. E jogar ali. Certo. Agora vamos na direção da lança. Vamos pular nela para enfrentar dois boss que faz parte de uma quest. Mas antes vamos pegar um baúzinho de recurso que tem logo aqui. Beleza. Já vou pegar aqui as lâminas do caos. E descer por esta corrente aqui ó. Enfrentaremos dois Drecks agora. O primeiro vai aparecer daqui. Já vou começar batendo nele. Apertando L1 mais R1. Ele ia fugir que eu sei. Aí eu aperto ali um com o triângulo. Bato nos dois. E ali um com bolinha. Para aproveitar para bater nos dois mais ainda. Já estou tirando vida dos dois ao mesmo tempo. Aí eu seguro o quadrado com a freia. E utilizo R3 mais L3. Antes que eles fujam. Boa. Conseguimos. É porque eles tem mania de fugir para o lado e demora um tempão ali. Vamos ficar apertando a bolinha. E agora quadrados. Boa. E vamos pegar todos os drops deles dois. Ali também. Beleza. E agora vamos voltar pela corrente. A missão foi concluída. Vamos só voltar todo o caminho que a gente fez. Há outros dragões na cratera. Temos que procurá-los. E agora? Vamos resgatar o bicho? Passar aqui por essa parede. E aqui vai ter uma cutscene de missão concluída. Beleza. Beleza. Agora sim a gente pode voltar para o elevador. Vamos interagir com ele. E virar aqui para a direita. Aqui ele não vai correr por enquanto. Agora sim conseguimos correr. Vamos só direto aqui para esse barquinho. E agora vamos seguir por esse caminho aqui. Agora virar para a direita. E desembarcar aqui mesmo. Teremos dois lobisomens para matar. Só que antes temos que eliminar o bichinho que deixa ele imune. Ele vai querer nos atacar. Aí eu consegui fugir dele. E vamos eliminar esse bichinho aqui. Vou pegar aqui essa cura. E agora vamos focar nos lobisomens. Boa. Eliminamos todos os inimigos. Vou pegar aqui os dropzinhos deles. E agora vamos passar aqui do barquinho. Para pegar mais uma missão secundária. Só pegar isso aqui no chão. Vou pular aqui a fala do espírito. Boa. Pegamos a missão. Esse baú Norn é só daqui a pouco. Então vamos seguir por aqui. Virar para a direita para pegar um baú de recursos. Beleza. Agora vamos voltar um pouquinho para trás. E seguir por essa direção para pegar mais um coletável. Passando por aquela escada. Vamos virar para a direita. E subir ali. Já deu para ver um baúzinho de Hacksilver. Vamos pegá-lo. E agora vamos virar para a esquerda. Descendo aqui. Esquerda novamente. E agora é só passar por essas paredes apertando bolinha. Vou pegar um item aqui em cima. E agora vamos nos posicionar aqui neste cantinho. Olhando para cima à esquerda. E vamos jogar a flecha da freia ali. Entre a planta e a rocha. Três flechas no mesmo lugar. Agora aqui nessa rocha. Embaixo. De forma que elas fiquem ligadas. E agora aqui. Pertinho da gente. Só duas vezes. Esperar carregar. Aí. Agora podemos queimar. E aquelas plantas serão queimadas. Boa. Agora vamos descer por aqui. Virar para a esquerda. E pular diretamente ali. E aqui está o nosso baú lendário. Vamos pegá-lo. É o baú lendário 11 de 13. Beleza. Agora vamos vir um pouquinho para trás. Porque estamos próximos de mais um coletável. Vamos pular para aquele lado ali. Pegar o machado. E acertar aquilo ali. O lado esquerdo. Só uma vez. Boa. Ficou a letra B. Agora vamos chutar isso aqui. E descer. Descer aqui também. Já pegando as lâminas do caos. E vamos queimar aquelas raízes. Com a ajuda das flechas da freia. Joguei duas ali. Mais duas aqui pertinho. E vamos queimar. Agora vou pegar o machado. E vamos acertar o lado direito. Só uma vez. Ficou a letra N. Ótimo. Agora vamos descer por essas escadas aqui. E virar para a direita. E ali ó. A gente vai acertar só uma vez. O do lado esquerdo. Vai ficar a letra E. Boa. Podemos abrir o baú. Esse é o baú N. 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 E eliminar os ogros. Mas antes de eliminá-los, vamos ter que eliminar os bichos que deixam eles imunes. Um tá aqui, ó, pertinho da gente. Agora é só esperar um pouquinho aquele ogro vir. Daí a gente dá uma pequena volta e elimina o outro bicho. Aqui está ele. Agora é só eliminar os dois. Beleza, agarrei esse ogro aqui e olha só o que vai acontecer. Não vai dar pra eliminá-lo. Então vamos vir aqui, ó, pro meio do cenário. Isso ia acontecer mesmo, não tem como eliminá-lo. Beleza. Então vamos pegar aqui o machado e virar pra trás, que é onde está nosso coletável. Que é aquele corvo ali, ó. Vamos acertá-lo. Boa, esse foi o corvo 9 de 15. E agora vamos pegar esse baú. Beleza, agora vamos vir aqui pra trás. Pra completar mais uma missão secundária, que está logo aqui, ó. Só interagir com isso, apertando bolinha. Um fantasma vai aparecer. E vou pular a fala deles. Beleza, mais uma missão concluída. E agora vamos voltar pelo mesmo caminho da onde a gente veio. Não dá pra correr ainda. Agora dá. Vamos passar por essa parede. E agora voltar para o barco. Só que agora a gente vai vir pelo lado direito. pra entrar numa espécie de caverna. Agora vamos pegar aquele item ali, ó. Que nos dá dois de vitalidade permanente. E se não me pergunte o que ela espera fazer com o tempo livre. Com certeza não tem nenhuma resposta reconfortante. Vamos continuar seguindo por aqui. E a partir daqui vamos só seguir o canto esquerdo. Ela só precisa ser liberada. Alguém precisa aparecer e se tornar réu. Não é um cargo cobiçado. Vamos desembarcar aqui novamente. Agora vai dar pra explorar porque não tem ogros mais atrapalhando. E vamos vir por aqui, ó. Por essa escada. Virar pra direita. Subir. Virar pra esquerda e subir também. Agora a gente vai pular pra aquele lado ali, ó. E agora vamos vir pra esquerda. Agora sim dá pra gente interagir com essa parede. Com os ogros não dava antes. Por isso que a gente eliminou eles de uma vez. E lá no topo a gente vai ter que eliminar dragão. Temos que eliminar todos os dragões de Vanaheim. Pra completar quests secundárias. E também pra pegar os itens e fazer equipamentos. Se a gente fizer o conjunto completo do dragão. A gente ganha troféu. E eu vou mostrar como. E ali está o nosso dragão. Vou pegar aqui as lâminas do caos. Ele meio que começa levantando voo. Muito raro ele não começar. Então vamos esperar ele voar. Daí a gente fica aqui, ó. Encostado na parede. Assim ele não consegue agarrar a gente. Vamos defender. Beleza. Agora vamos soltar esse ataque aqui, ó. Pra ele não fugir. Agora L1 com triângulo. Vamos bater nele. L1 com bolinha. E bater mais ainda. Agora L3 com R3. Ele meio que vai querer voar de novo. Vou ficar aqui no cantinho. Aí, consegui desviar. Vou usar L3 com R3 novamente. E de novo. Boa. Agora vamos finalizá-lo. Apertar quadrado. E conseguimos. Meio que não tomei dano dele. Ou tomei. Nem sei. Vamos pegar os itens dele. Certo. Pegamos todos. E agora vamos voltar pelo mesmo caminho. Por aqui, ó. Beleza. Agora vamos voltar da onde a gente veio. Descer aqui. Agora aqui. E agora vamos fazer a noite virar dia. Aqui mesmo, ó. Cretos, eu vi uma coisa. Certo. Mas a gente só vai continuar agora no próximo vídeo. Porque esse aqui já tá muito prolongado. E eu vou mostrar pra vocês a porcentagem de troféus que nós ficamos. Estamos aí com 37% no total. E o troféu que nós conseguimos neste vídeo foi. Foi um bom dia. E é isso aí, galerinha. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já deixa aquele like maroto. E se inscreva no canal caso não seja inscrito. Isso vai me ajudar bastante mesmo. Valeuzaço. Fiquem com Deus. Até a próxima. E tchau. E tchau. E tchau. E tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma